Forlán, além do Uruguaia. Nascido em Montevideo, Diego Forlán era um jogador de tênis muito promissor. Mas quando sua irmã, Alejandra, se envolveu em um acidente que matou o namorado e a deixou sob cuidados intensivos por cinco meses, Diego resolveu seguir a tradição da família e concentrar-se no futebol. O único jogador da história da La Liga a ser duas vezes o artilheiro do campeonato, mesmo não jogando por Real Madrid ou Barcelona. A primeira vez foi na temporada de 2004 e 2005, quando ele anotou 25 gols com a camisa do Villarreal. Na segunda oportunidade, Forlán fez 35 gols em 45 jogos pelo Atlético de Madrid, na temporada de 2008 e 2009. Importante lembrar que nessas duas temporadas, Diego conquistou também a chuteira de ouro da UEFA. Ele também recebeu a bola de ouro da FIFA, como o melhor jogador da Copa de 2010.